Você já se perguntou se a Bíblia esconde segredos sobre como alcançar a prosperidade? Acredite ou não, ela contém lições que foram mal compreendidas por séculos, mas que podem ser a chave para uma vida de abundância, especialmente quando se trata das suas finanças. O que estou prestes a compartilhar com você pode mudar sua forma de ver as coisas. E não, isso não é exagero. Muitos acham que a Bíblia fala apenas de espiritualidade, mas há ensinamentos profundos sobre como superar desafios, alcançar sucesso e viver em prosperidade. E o melhor? Esses princípios são universais, acessíveis a todos, independentemente de religião ou crenças. O que importa é como você aplica esse conhecimento em sua vida para transformar sua realidade financeira. Neste vídeo, vamos explorar como essas lições podem te ajudar a atrair abundância. Prepare-se para descobrir o que esteve escondido bem diante dos seus olhos todo esse tempo. Antes de iniciarmos, comente aqui abaixo a frase para atrair prosperidade em sua vida. Eu estou aberto para receber grandes quantias de dinheiro. Os princípios que vamos explorar aqui não estão restritos a uma única fé ou religião. Na verdade, eles são universais e podem ser encontrados em diversos textos sagrados e tradições ao redor do mundo. Seja você cristão, judeu, muçulmano, budista ou até mesmo alguém sem religião, esses ensinamentos podem ser aplicados à sua vida. A Bíblia, por exemplo, é rica em sabedoria sobre como viver em abundância, mas a chave para aproveitar essa sabedoria é entender que ela não é apenas sobre religião. O que estou prestes a compartilhar com você vai além das doutrinas religiosas e se concentra em princípios que são aplicáveis a qualquer pessoa que deseja mudar sua vida, especialmente no que diz respeito à prosperidade financeira. Muitas vezes, as religiões se apropriaram desses textos antigos, mas isso não significa que o conhecimento contido neles esteja restrito a seguidores dessas religiões. O verdadeiro poder está em como você utiliza esses princípios para transformar sua realidade e atrair abundância. O importante aqui é aprender a aplicar essa sabedoria em seu dia a dia para alcançar uma vida mais próspera. Quando mencionamos a Bíblia, é comum que as pessoas associem automaticamente suas lições a ensinamentos exclusivamente religiosos. No entanto, o que muitas vezes é negligenciado é que a Bíblia, assim como muitos outros textos sagrados, contém princípios práticos que podem ser aplicados à vida cotidiana de qualquer pessoa, independentemente de sua religião ou crença pessoal. Esses princípios não se limitam apenas à espiritualidade, mas abrangem áreas importantes como sucesso, superação de desafios e prosperidade. A Bíblia relata a trajetória de várias pessoas que enfrentaram dificuldades e conseguiram vencer, alcançando resultados extraordinários em suas vidas. Esses exemplos de resiliência e prosperidade estão lá para nos mostrar o caminho, desde que sejamos capazes de compreender suas lições profundamente. No entanto, muitas vezes, a mensagem é mal interpretada ou ignorada, simplesmente porque é associada à religião, o que pode afastar aqueles que não seguem uma crença específica. O ponto central aqui é que os ensinamentos contidos na Bíblia são universais e podem beneficiar qualquer pessoa, independentemente de sua visão religiosa. Não é necessário seguir uma religião para aplicar esses princípios em sua vida, e se você já segue uma, isso não significa que deva alterar suas crenças para usufruir dessa sabedoria. O foco deve estar em aprender, absorver o conhecimento e colocá-lo em prática para melhorar sua realidade. Portanto, o desafio é não ignorar essas mensagens valiosas devido à sua origem ou aos mensageiros que as transmitiram ao longo da história. A sabedoria contida na Bíblia pode ser uma poderosa ferramenta de transformação pessoal, desde que abordada com mente aberta e intenção de aplicá-la de maneira prática. Ao fazer isso, você poderá descobrir que muitos dos princípios lá apresentados têm o potencial de gerar impacto significativo em áreas como suas finanças, seu crescimento pessoal e seu bem-estar geral. Ao longo da Bíblia, encontramos diversas histórias de pessoas que enfrentaram grandes desafios e, através de sua fé e ações, alcançaram prosperidade e sucesso. Essas histórias não são apenas relatos de superação, mas também servem como lições práticas sobre como podemos aplicar esses princípios em nossas próprias vidas. Um exemplo clássico é a história de Salomão, conhecido por sua sabedoria e riqueza incomparáveis. Salomão não apenas herdou um reino poderoso, mas também pediu a Deus sabedoria para governar com justiça. Em vez de pedir riquezas ou longevidade, ele buscou uma mentalidade que lhe permitisse tomar as decisões certas. Como resultado, ele recebeu tanto a sabedoria quanto a prosperidade material. A lição aqui é clara. Ao priorizarmos o desenvolvimento interno e tomarmos decisões sábias, a prosperidade externa se segue. Atrair prosperidade pode ser tão simples. Se você está buscando formas de melhorar sua relação com a abundância e o sucesso, eu criei um conteúdo digital com dicas práticas para aplicar a lei da atração. Fica o convite para dar uma olhada e descobrir como isso pode te ajudar. Pegue ele no primeiro comentário. Aprenderá a usar o poder da mente e do universo ao seu favor, manifestando a vida que sempre desejou. Outro exemplo é a história de Jó, que passou por perdas inimagináveis, tanto em termos de riqueza quanto de saúde. No entanto, por meio de sua paciência, fé e resiliência, ele foi capaz de recuperar tudo o que havia perdido e mais. A jornada de Jó nos ensina sobre a importância da persistência e da confiança, mesmo nos momentos mais sombrios. Sua história reforça que, por mais desafiadora que seja a situação, há sempre a possibilidade de recuperação e crescimento se mantivermos a fé e o foco. Também encontramos o exemplo de José, que após ser traído por seus irmãos e vendido como escravo, ascendeu ao segundo cargo mais poderoso do Egito, tornando-se responsável por salvar o país da fome. José utilizou a adversidade como uma oportunidade para aprender e crescer, sendo guiado por sua visão e determinação. Sua história nos ensina que, independentemente das circunstâncias adversas, podemos encontrar um caminho para o sucesso ao mantermos uma visão clara e agirmos de acordo com nossos valores. Essas histórias bíblicas destacam que o sucesso e a prosperidade não surgem por acaso. Elas resultam de uma combinação de fé, ação, sabedoria e resiliência. Cada um desses exemplos nos mostra que, ao seguir princípios universais, como o foco no desenvolvimento interno, a tomada de decisões estratégicas e a perseverança, podemos superar obstáculos e alcançar resultados notáveis. Embora muitas pessoas associem os ensinamentos de Jesus à espiritualidade e à salvação, poucos sabem que ele também falou bastante sobre dinheiro e prosperidade. Na verdade, em muitas passagens da Bíblia, Jesus abordou questões relacionadas ao uso correto dos recursos materiais, enfatizando que o dinheiro não é um mal em si, mas um meio de alcançar um propósito maior quando usado de maneira consciente e equilibrada. Um dos ensinamentos mais importantes de Jesus sobre esse tema está no Sermão da Montanha, onde ele aconselha Aqui Jesus está nos lembrando que a ansiedade e a preocupação com as necessidades materiais podem nos desviar de nosso verdadeiro propósito. Quando estamos excessivamente preocupados com o futuro e com nossas posses, nossa mente se concentra na escassez e na falta, o que acaba limitando nosso potencial de crescimento. Outro ponto crucial dos ensinamentos de Jesus é o equilíbrio entre o material e o espiritual. Ele ensinou que devemos buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33 Esse versículo nos mostra que, ao focarmos no nosso desenvolvimento interior e na conexão espiritual, as questões materiais, como dinheiro e prosperidade, tendem a se ajustar de forma natural. Além disso, Jesus frequentemente falava sobre a importância de não ser dominado pelo dinheiro, mas sim de usá-lo como um recurso para o bem. Na parábola dos talentos, por exemplo, ele nos ensina sobre responsabilidade e como devemos multiplicar os dons e recursos que nos são confiados, não apenas para o nosso benefício, mas para ajudar os outros e expandir nosso impacto no mundo. Por fim, um ensinamento essencial é a ideia de que o dinheiro, quando gerido com sabedoria e intenção correta, pode ser uma ferramenta poderosa para o crescimento pessoal e comunitário. Ele não é algo a ser temido ou rejeitado, mas sim entendido e utilizado de acordo com princípios de justiça, generosidade e equilíbrio. Essas lições de Jesus sobre o dinheiro e a abundância nos convidam a repensar nossa relação com os recursos materiais. Quando deixamos de nos preocupar excessivamente com a escassez e, em vez disso, confiamos na abundância e seguimos princípios de generosidade e responsabilidade, a prosperidade se torna uma consequência natural de nossa jornada. Uma das lições mais poderosas de Jesus é a importância de viver no presente e não se preocupar excessivamente com o futuro. Ele ensinou que a ansiedade sobre o que está por vir apenas gera mais preocupação, desviando nossa atenção do que realmente importa, o aqui e agora. No Sermão da Montanha, Jesus disse, Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, versículo 34. Com isso, ele nos ensina que a preocupação com o futuro não só é desnecessária, como também nos impede de viver plenamente o presente. Quando nos concentramos demais no que pode acontecer amanhã, perdemos a capacidade de aproveitar e agir de maneira eficaz hoje. A preocupação constante gera medo e tensão, que afetam nossa capacidade de tomar decisões claras e assertivas. Jesus nos aconselha a confiar que, se cuidarmos do nosso presente, o futuro tomará seu rumo natural, sem a necessidade de ansiedade. Essa confiança nos permite viver com mais leveza, enfrentando os desafios diários, sem o peso adicional de preocupações sobre o que ainda não aconteceu. Além disso, Jesus reforça a ideia de que, ao focar no presente, criamos uma conexão mais profunda com Deus ou o universo para quem tem outras crenças. Ele nos convida a confiar que, assim como Deus cuida dos pássaros no céu e das flores nos campos, Ele também cuidará de nós. Essa confiança nos permite viver com uma sensação de segurança e serenidade, sabendo que estamos sendo guiados e apoiados. Por fim, a prática de viver no presente nos ajuda a cultivar a gratidão. Quando paramos de nos preocupar com o futuro, podemos apreciar as bênçãos e as oportunidades que já estão ao nosso redor, fortalecendo a sensação de abundância em nossas vidas. Com essa mentalidade, o estresse diminui e o sucesso e a prosperidade se tornam mais acessíveis, pois estamos mais abertos a enxergar e aproveitar as oportunidades que o momento presente oferece. Embora a lei da atração tenha ganhado popularidade nos tempos modernos, seus princípios estão presentes há milhares de anos, inclusive nos ensinamentos bíblicos. A lei da atração ensina que aquilo em que nos concentramos, sentimos e acreditamos se manifesta em nossas vidas. E isso está intimamente relacionado ao que Jesus e outros personagens bíblicos nos ensinaram. Jesus frequentemente falava sobre a importância da fé e da confiança no que se deseja. Em Marcos capítulo 11, versículo 24, ele diz, Portanto, eu lhes digo, tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim será com vocês. Esse versículo é um exemplo claro de como a Bíblia já apontava para o conceito central da lei da atração. Acreditar que o que você deseja já é seu, como uma maneira de trazer esse desejo para a realidade. Outro exemplo disso está no versículo A boca fala do que está cheio o coração. Lucas capítulo 6, versículo 45. Essa frase nos lembra que aquilo que sentimos e acreditamos no fundo de nossos corações se reflete em nossas palavras e ações e, por sua vez, influencia o que atraímos para nossas vidas. Se o nosso coração está cheio de medo, escassez e dúvida, é isso que continuaremos a manifestar. Mas se estivermos cheios de confiança, fé e gratidão, atrairemos mais abundância e oportunidades. Além disso, Jesus enfatizou a ideia de pedir e receber como um ciclo de manifestação que se alinha perfeitamente com a lei da atração. No Evangelho de Mateus, ele afirma Peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Mateus capítulo 7, versículo 7. Isso destaca o poder da intenção e da ação. Ao pedirmos com fé e buscarmos com determinação, abrimos espaço para que nossas intenções se realizem. A mensagem central aqui é que o universo, ou Deus para muitos, responde aquilo que emitimos em termos de vibração e intenção. Assim como na lei da atração, a Bíblia nos ensina que devemos cuidar do que pensamos e sentimos, pois esses fatores determinam o que atraímos. Ao manter uma mentalidade de escassez e preocupação, atraímos mais do mesmo. Mas, ao vibrar em sintonia com a abundância e a fé, começamos a atrair situações, pessoas e recursos que correspondem a essa vibração. Portanto, os ensinamentos bíblicos não apenas apoiam a lei da atração, mas também nos encorajam a manter o foco em uma mentalidade positiva e cheia de fé, para que possamos manifestar a vida que desejamos. A abundância que atraímos para nossas vidas está diretamente ligada ao que sentimos e acreditamos internamente. A Bíblia e outros textos espirituais nos ensinam que o que carregamos em nossos corações e mentes tem o poder de moldar nossa realidade externa. Essa é a essência de muitos dos ensinamentos de Jesus. Aquilo que projetamos para o mundo, seja através de nossas palavras, pensamentos ou ações, é refletido de volta para nós. Em Provérbios capítulo 23, versículo 7, encontramos a frase Porque como ele pensa em seu coração, assim ele é. Este versículo nos lembra que nossos pensamentos e crenças internas têm um impacto direto naquilo que vivemos. Se nossa mente está cheia de preocupações, falta e medo, isso se manifestará em nossa vida como escassez e dificuldades. Por outro lado, se nossa mente estiver cheia de confiança, gratidão e certeza de que somos merecedores de abundância, atrairemos essa realidade. Jesus também falou sobre a importância de alinhar nossos pensamentos e sentimentos com o bem que desejamos manifestar. Quando ele diz Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, versículo 33. Ele está nos ensinando a focar no nosso desenvolvimento interior, em vez de buscar a abundância externa diretamente. Isso significa que, ao cultivarmos uma vibração interna de paz, fé e confiança, as coisas externas, como dinheiro, sucesso e prosperidade, se alinharão naturalmente. A vibração interna está intimamente conectada à lei da atração, que também é mencionada de forma implícita na Bíblia. Quando vibramos em sintonia com o que desejamos, seja amor, prosperidade ou paz, essa energia ressoa no universo e retorna para nós em forma de experiências e oportunidades que correspondem a essa vibração. Por isso, a chave para atrair abundância está em trabalhar nosso eu interior. Quando nossas crenças e sentimentos estão alinhados com a abundância e a confiança em que tudo dará certo, o mundo exterior começa a refletir essa realidade. E essa é uma das lições mais poderosas que podemos extrair tanto dos ensinamentos bíblicos quanto de outras filosofias espirituais. A verdadeira transformação começa de dentro para fora. Portanto, para manifestar a abundância em sua vida, concentre-se em elevar sua vibração interna, cultive pensamentos positivos, sentimentos de gratidão e confiança no futuro e veja como isso impacta diretamente o que você atrai para a sua realidade. Agora que entendemos como a Bíblia e outros textos espirituais ensinam sobre a abundância e a importância de nossa vibração interna, é hora de focar em como aplicar esses ensinamentos para transformar sua vida de maneira prática. Aqui estão algumas etapas que você pode seguir para trazer esses princípios de prosperidade para o seu dia a dia. 1. Alinhe seus pensamentos com o que você deseja. Como aprendemos? Como ele pensa em seu coração? Assim ele é. Provérbios capítulo 23, versículo 7. Isso significa que seus pensamentos têm poder. Se você deseja prosperidade, comece a pensar como alguém que já a possui. Visualize o sucesso e a abundância que você quer. Sinta essa vibração e mantenha seu foco nessas imagens positivas. Evite se concentrar na escassez ou nas dificuldades. 2. Pratique a gratidão diariamente. A gratidão é uma ferramenta poderosa para elevar sua vibração. Ao ser grato pelo que você já tem, você abre as portas para mais bênçãos. Mesmo em situações difíceis, encontre algo pelo qual ser grato. Isso muda a maneira como você vê o mundo e prepara sua mente para receber mais coisas boas. 3. Confie no processo. Jesus nos ensinou a não nos preocupar com o futuro, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Mateus capítulo 6, versículo 34. Confie que, ao alinhar sua vibração com o que deseja, o universo ou Deus, trabalhará para trazer isso até você. A ansiedade pode bloquear o fluxo de abundância, por isso é importante confiar que o que você precisa virá no tempo certo. 4. Ação alinhada com intenção. Embora o pensamento positivo e a fé sejam importantes, eles precisam ser acompanhados de ação. Jesus falou sobre a importância de multiplicar os talentos e recursos que temos. Parábola dos talentos. Identifique ações que possam te aproximar dos seus objetivos e tome iniciativas consistentes, mesmo que sejam pequenos passos diários. Cerque-se de influências positivas. O ambiente e as pessoas ao seu redor têm um impacto significativo na sua vibração. Mantenha por perto pessoas que te inspirem, que também estejam buscando crescer e prosperar. Evite influências negativas que podem te puxar para uma mentalidade de escassez ou dúvida. 6. Meditação e oração. Reserve um tempo diariamente para se conectar com seu interior, seja através da meditação, oração ou reflexão. Esse momento de calma ajuda a alinhar sua mente e seu espírito com seus desejos e com a vontade divina, trazendo clareza e paz para suas decisões. Ao aplicar esses ensinamentos, você começará a ver mudanças em sua vida. Lembre-se de que a transformação leva tempo e requer paciência. Mas, com fé e ação consistente, você será capaz de atrair a abundância que busca e viver uma vida mais próspera e plena. Amém.